O que que esse botão faz? Oh my god! 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 É assim, não? Bonito! Mami! Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Vai Rafael, vai, bora Não, pô, vai tem gente aí Vai vem ninguém não Vai, tem gente Vai, Rafael Eita miséria Foi o que, caralho? Ah, outra vez Olha aí, tia A Nicole tava dando uns colados Mentira O que é que tem, caralho? Ei, porra A Nicole tá namorando com o Rafael Mentira, porra Poxa, eu tô te falando Beijou, não foi só dedo no cu e gritaria Eu vivo você pegando na bunda dela Eu disse a tu que alguém ia ver, meu irmão E o que é que tem, caralho? Tá com vergonha de minha, porra? Vê seu cu, Rafael Maria, para de fazer a coxinha, porra Eu disse a tu que essa menina era quenga Igualzinha a mãe, porra